Uma mulher ganha menos de 80% da remuneração de um homem, mas agora é lei a obrigatoriedade dessa igualdade salarial no país. Quem descumprir a legislação sancionada na semana passada pode sofrer punições administrativas. ISIS realiza consultorias em empresas e com frequência identifica a diferença de salários entre homens e mulheres. Quando eu entro numa empresa para entender os números, é uma das primeiras coisas que eu observo. O valor do salário masculino é totalmente diferente do salário feminino. E essa desigualdade fica muito clara. E muitas vezes é absorvida até pelas mulheres, de querer que seja assim, até pela uma gestão feminina. Então está tudo bem e não está tudo bem. Foi sancionada na semana passada pelo presidente da república a lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma atividade ou função. A nova lei aumenta em até 10 vezes a multa nos casos em que a mulher ganhar menos que o homem fazendo a mesma função. E essa multa pode ser elevada ao dobro em casos de reincidência. A lei prevê ainda indenização por danos morais em casos de discriminação por sexo, raça ou etnia. Ela traz até no título dela um destaque importante da nossa realidade, que é a distorção entre salários, principalmente entre homens e mulheres. E ela reforça que isso não aconteça porque, além dela trazer a igualdade salarial, ela traz a igualdade de critérios remuneratórios. Então eu garanto não só que as pessoas ganhem o mesmo salário, como, por exemplo, se eu tiver produção, ela tem que ser igual para os dois. Se eu tiver, digamos, um prêmio, as regras têm que se aplicar para todas as pessoas que trabalham naquela função. A igualdade de salários será garantida por meio de ações como estabelecimento de transparência salarial, fiscalização contra discriminação, aplicação de sanções administrativas em casos de desigualdade ou discriminação salarial e remuneratória, entre outros. Pela lei, empresas com 100 ou mais funcionários devem fornecer relatórios sobre salários e critérios de remuneração para comparar os pagamentos entre homens e mulheres. Em caso de irregularidade serão aplicadas punições administrativas. É justamente dar publicidade aos critérios de salário, aos critérios remuneratórios, que é justamente para que os empregados e os órgãos fiscalizadores saibam quais os parâmetros adotados. Também existe o fomento de desenvolvimento das pessoas e inserção no trabalho. Em especial para as mulheres, as empresas deverão ajudá-las a entrar no mercado, permanecer e ter a ascensão. No Brasil, uma mulher ganha, em média, 78% dos rendimentos de um homem. E no caso de mulheres pretas e pardas, o percentual cai para 46%, segundo o levantamento do IBGE. Isis já viu o trabalho dela ser colocado para baixo, simplesmente por ser mulher. Uma palestra minha é mais barato, às vezes, do que uma palestra masculina. Já chegou a ser 50%. E eu digo, por quê? E aí vem o posicionamento. Eu me posiciono e digo, não, tem que ser o mesmo valor. A implementação de programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, com a capacitação de gestores a respeito da equidade entre homens e mulheres, e ainda a criação de canais para denúncias, também estão entre as medidas para garantir a igualdade da remuneração. Ele poderá denunciar na Superintendência Regional do Trabalho, que é o órgão responsável por essa fiscalização, e pode também se utilizar do Ministério Público do Trabalho, que é um bom caminho, porque cabe denúncia anônima para esse órgão. No site mesmo do Ministério Público do Trabalho, tem lá informações de como fazer uma denúncia anônima.